O mais comentado do dia, sem dúvida, foi a chegada do novo técnico do ABC. O presidente Rubens Guilherme veio pessoalmente apresentar o novo comandante. Lá vem o Márcio Goiano caminhando pela primeira vez no CT Alberi Ferreira. E aí, presidente, alguma recomendação em especial ao novo treinador? Não, ele sabe, não precisa de recomendação, ele sabe o que tem que se fazer. O que nós apenas desejamos é que Deus ilumine ele. Nós temos uma torcida muito participativa e precisa de o ABC voltar às vitórias. Eu tenho certeza que com a competência, com o empenho, com a dedicação dele e dos atletas da comissão técnica, nós vamos reaverem as vitórias. Márcio Goiano treinou o Criciúma no início do ano e estava no Red Bull de São Paulo. Para ele, o ABC entra no Brasileiro da Série B com o objetivo de subir. A gente tem que trabalhar muito para buscar e alcançar nossos objetivos. Procurar estar conversando com o grupo da melhor forma e maneira possível para que os resultados aconteçam. A gente sabe que isso é muito importante. E o ABC entra na competição com o intuito de subir a Série A. Isso é muito importante, presidente, diretoria. Então a gente vem com esse intuito de fazer com que o ABC, com a sua grandeza, eu possa também fazer parte dessa história. Eu estou chegando hoje e espero que a gente possa fazer parte dessa história que o ABC está buscando escrever e alcançar no futuro. Sobre as possíveis contratações e dispensas, ele diz que seria injusto falar sobre isso agora. É, falar em dispensas agora seria injusto, né? Até porque estou chegando, a gente tem aí alguns dias antes da estreia contra a equipe do Ipatinga. Então vamos fazer algumas observações. O futebol é pela dinâmica, né? Às vezes tem alguns atletas que nesse curto espaço de tempo aí, nesse início, de repente não foi tão bem na competição, né? Mas a gente já conhece o atleta, já sabe o histórico do atleta. Então com a chegada, de repente, de um treinador, de uma outra forma de jogar, esse jogador também se motiva. Então eu acho que é ter tranquilidade, é conversar com toda a comissão técnica para a gente ter os dados que a gente precisa e necessita. Fazer uma programação onde a gente vai procurar tirar o máximo dos atletas para que a gente possa fazer em termos de observações, trabalhos que a gente vai ter que fazer em termos de repetição. Sabemos que na quarta-feira já seguimos uma viagem, uma viagem já longa. Então a gente vai programar dessa forma, observar o máximo que a gente vai poder tirar desses atletas. E sim, a partir desse momento, a gente vai estar definindo as situações de dispensa. Mas a curto prazo a gente vai procurar estar observando todo mundo. Quanto ao esquema tático e à filosofia de jogo que prefere jogar, o novo técnico sabe que depende do elenco, mas assume um possível 4-4-2. Eu, desde o momento que a gente assumiu esse lado, né, comando técnico, sempre no 4-4-2, o futebol, nos últimos anos, tem se modernizado também com a situação de um 4-3-3. Aí sim, o 4-3-3 você realmente tem que ver se os atletas que te dão essa condição em termos de recomposição, em termos de fechar os espaços, em termos de entrega, no decorrer dos 90 minutos. Então, a priori, seria um 4-4-2. A gente vai estar estudando todo o elenco para que a gente possa dar, já no jogo de estreia contra o Ipatinga, ter um grupo forte. E o novo comandante do ABC, Márcio Goiano, em meio a um batalhão de repórteres, finaliza sua coletiva afirmando que o bem maior sempre será o ABC. Eu tenho a minha postura com relação a trato, com relação ao profissional. Tudo é questão de momento, né? Se tiver que chamar atenção, a gente vai ter que chamar atenção. Se tiver que falar um pouco mais duro, nós temos que falar um pouco mais duro. Até porque o bem maior é o ABC. Acho que nós estamos aqui de passagem e que a gente possa fazer com que essa passagem que nós estamos nesse momento seja vencedora. Então, a gente tem que agir e fazer da melhor forma possível para que dentro de campo os jogadores façam o melhor. E aí